O material dá orientações sobre as mudanças recentes feitas no Código de Trânsito Brasileiro. Entre elas, a ampliação do prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, o aumento do número de pontos toleráveis antes de iniciar o processo de suspensão do direito de dirigir. Passou para o teto de 40 pontos. Era 20 pontos. Então, se o condutor alcançasse 20 pontos, responderia o processo de suspensão do CNH. Agora, se o condutor alcançar 40 pontos, ele responde o processo de suspensão do CNH e essa pontuação pode ser reduzida. Ou seja, se ele cometer uma infração gravíssima no decorrer de um ano, de 12 meses, essa pontuação cai para 30 pontos. Caso ele venha a cometer duas ou mais infrações no trânsito de natureza gravíssima, essa pontuação cai para 20 pontos. Também há novas condições para o transporte adequado de crianças e sobre a obrigatoriedade dos faróis acesos durante o dia. As mudanças já estão em vigor. Crianças de até 10 anos de idade, que não tem aí 1,45m, deverão estar em cadeirinha e no banco, trazendo, não naquela faculdade de estar no banco dianteiro. E também a questão da motocicleta. Motocicleta, anteriormente, nós tínhamos a possibilidade da criança trafegar aí na garupa de motocicleta de até 7 anos. De forma tranquila. Hoje não. Hoje a pessoa, os pais ou quem estiver transportando, deverão se atentar que a idade mínima para o transporte são 10 anos. A cartilha digital está disponível nos sites do DETRAN em detran.gov.br e no da OAB em oabgo.org.br. Vamos continuar fiscalizando e eu peço a todos que nos ouvem, que continuem fiscalizando. E aqueles que forem bons condutores ou bons proprietários de veículos serão os beneficiados por essa lei. Agora, os maus condutores, os maus proprietários de veículos serão os prejudicados pela nova lei.